O que se joga em queda livre de primeira Alamos em casa encontrou na rua E sabe fazer bem, vivem no ar e adoro fazer até amanhecer loucura na rua E sabe fazer bem, vivem no ar e adoro fazer até amanhecer loucura na rua Eu lembro disso que se joga o pé da linha de brilho Cê pensa no estragou, só tá caçando o lado do sapato que comprou Com o pato calo, não julgue ela pelas atitudes dela Ela voltou pra ela, vira lá, tá aqui no ar E mandei ela, puxando os cabelos dela O que ela não tinha em casa encontrou na rua E sabe eu entrei, divido, meia, vou fazer até não exer, vou curar na rua E sabe eu entrei, divido, meia, vou fazer até não exer, vou curar na rua E sabe eu entrei, divido, meia, vou fazer até não exer, vou curar na rua E sábado é verde, vira o rei, adoro fazer até amanhecer Loucura na rua Loucura na rua E sábado é verde, vira o rei, adoro fazer até amanhecer Loucura na rua E sábado é verde, vira o rei, adoro fazer até amanhecer Loucura na rua Loucura na rua Amém